E aí pessoal, voltando aqui pro BBB e é o seguinte, o Arthur desmascarou a Lumena, ele expôs a Lumena e foi um negócio que eu achei até interessante que eu não tinha parado pra pensar. Ela tá pagando de bonzinha pra todo mundo, pra todo mundo ter dó dela e acabar dando os coraçõezinhos pra ela e deixando ela longe, bem longe do paredão. Vamos ver esse vídeo? Vamos! Mas antes eu quero pedir pra você se inscrever, baixa a tela aí, clica no botão vermelho escrito e inscreva-se e venha fazer parte dessa família. Precisamos bater 70 mil inscritos, tá certo? Simbora gente, vamos ver isso aqui. Arthur expondo Lumena BBB21, vamos ver. Se as pessoas não tão vindo, se as pessoas não tão vindo o problema é delas. Você vê o que aconteceu com a Lumena de ontem pra hoje? Tá com quatro corações ali no queridômetro. E ela tá pagando pau pra todo mundo, fazendo uma coisa ridícula dentro dessa casa. Nunca vi ela lavando uma vasilha direito. Ela tá fazendo comida, não sei o que, arrumando mesa. Tá errado, tá ligado? Pra mim, pra mim, pra eu, Arthur, enxergando, eu não consigo, velho. É nem comparar. Bom, o que vocês acham disso, rapaziada? O que vocês acham? Vou deixar vocês opinar nessa. Eu não gosto de Lumena e não gosto do Arthur. Porém, o cara tá falando uma coisa coerente. Tá falando uma coisa coerente, tá falando uma coisa que faz sentido. Se a Lumena realmente tá fazendo isso ou não, eu vou deixar para vocês opinarem. Concordam com o Arthur? Comente aí embaixo. A gente, pelo menos eu e algumas pessoas aqui do canal que eu já vi, não gostam do Arthur. Eu, pessoalmente, não gosto do Arthur. Pra mim, o próximo paredão que sai é o Projoto, depois Lumena e depois o Arthur. Pra mim, esses três, ó, não sobe nem desce. Pra mim, mais desce do que sobe ali dentro da casa. Mas aí, o que vocês acham? O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Vai ser muito importante o comentário de cada um. E se inscreva, hein, galera. Voltou mais tarde com mais vídeos. Tamo junto.